O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje vai mostrar que a ficção científica está cada vez mais próxima da realidade. Você já imaginou um tecido tão leve quanto o algodão e que seja a prova de balas? E um remédio inteligente que viaje pelo organismo e atinja apenas a célula que está doente? Plástico mais resistente que o aço e um carro com motor totalmente silencioso e não poluente. Essas são apenas algumas das promessas das realizações da nanotecnologia. Um ramo da ciência que você vai conhecer melhor a partir de agora. Num pequeno laboratório no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, o professor Henrique Toma desvenda os mistérios da nanotecnologia. Ele é um cientista respeitado, já escreveu um livro sobre o assunto e está mergulhado nesse mundo praticamente invisível há mais de 10 anos. Um mundo fascinante que estuda objetos e partículas do tamanho de um bilionésimo de metro. Difícil de imaginar? Então pense em alguma coisa até 100 mil vezes menor que um fio de cabelo. Esse é o universo da nanotecnologia. Eu estou falando de um mundo muito pequeno onde a luz não alcança. É virtualmente um mundo invisível. É um mundo onde nós vamos encontrar estruturas maravilhosas e também as chamadas nanomáquinas. O melhor exemplo de nanomáquinas, não é um exemplo muito bom, mas são os vírus. Eles são estruturas nanométricas e que todo cidadão sabe o estrago e os problemas que eles causam. É parte do nosso mundo. Então a nanotecnologia lida com essa dimensão muito pequena. E por que é uma tecnologia hoje importante? É porque justamente nessa escala é que as moléculas adquirem, as estruturas adquirem uma funcionalidade. Elas se tornam máquinas. Máquinas capazes de produzir oxigênio, produzir energia, produzir alimentos e manter a vida. Nós somos o resultado de nanomáquinas biológicas criadas naturalmente. Em que lugares da nossa vida, no meio ambiente, a gente encontra a nanotecnologia? É uma coisa interessante notar que a nanotecnologia sempre existiu. Se nós olharmos para a asa de uma borboleta, essa borboleta é uma tão bonita, azul, ou uma pedra de opala, que todo mundo já viu. Está cheio de adornos e objetos com esse material. E nós pensamos, o que existe de colorido dentro deles? Nada. São nanostruturas onde a luz fica presa nessas cavidades e cria-se a cor. Então as nanostruturas produzem cor. Olhamos para uma concha. A concha é do mesmo material, muito parecido com o feito giz. Esfarela na mão. Mas uma concha é cortante. O que existe de diferença? É que na concha temos nanopartículas tão agrupadas, tão bem colocadas, que aumenta a resistência do material em mais de 3 mil vezes. Então vem a pergunta, será que qualquer material programado na escala nanométrica é novo material? Sem dúvida. Nós podemos pegar qualquer material e transformar num novo material resistente, bonito, artístico, durável, usando nanotecnologia. É o caso da concha. A nanotecnologia abrange que áreas, professor? Bem, a nanotecnologia, de fato, ela vai englobar todas as áreas do conhecimento e da atividade humana. Mas existem quatro áreas principais que hoje são muito salientes e a gente percebe a inserção da nanotecnologia. Uma é a área de materiais, que está mudando radicalmente. A outra é a área de nanobiologia, que já está convivendo com o nosso cidadão. A área de nanomáquinas e nanodispositivos que começam a entrar no mercado. E muito em breve é a nanoeletrônica. São essas quatro grandes áreas. Professor, na prática, o que é que pode ser produzido com a nanotecnologia? Em que ela pode ajudar a nossa vida? De imediato é a área de materiais. Veja, por exemplo, ouro. Isso aqui é uma solução de nanopartículas de ouro. Exatamente como está mostrado aqui. Isso significa exatamente o quê? O que é esse líquido aqui? Nesse líquido, existem nanopartículas de ouro tão pequenas que nós enxergamos, só vemos a cor dessas nanopartículas. Quer dizer, isso aqui seria ouro líquido, traduzindo? Quase. Ela foi usada com essa finalidade nos tempos da alquimia, para curar doenças, inclusive. E algumas curam. O reumatismo, por exemplo, é tratado com ouro. Mas olha que interessante. Desde o Império Romano, essas nanopartículas já eram usadas em copos, em cristais. E esse material, chamado copo de Likurgus, que relata toda a guerra entre o rei Likurgus e o deus do vinho. E o deus do vinho ganhou, porque ele cresceu eras e aprisionou o Likurgus nesse copo. Ele é feito de um material com nanopartículas de ouro. E esse material é interessante, que iluminado externamente é verde. Internamente, ele é vermelho. E é um grande enigma, que ainda a ciência precisa decidir. Mas o que é interessante é que essa cor, essa mudança de cor que as nanopartículas têm, permite que esse material seja usado como sensor. Se eu modifico essa nanopartícula de maneira que ela reconheça, por exemplo, o tumor, ela vai se tornar azul. Então, eu posso fazer aplicações clínicas dessas nanopartículas para diagnóstico médico, para diagnóstico químico, para determinar componentes químicos, com infinidade de aplicações. O senhor tem um exemplo muito bom aí, que é o exemplo do ratinho, né? Dá para a gente passar direto para ele? Sim. Então, se nós usermos... Como é que esse princípio pode funcionar para a localização exata de um tumor, de uma doença no ser humano? Isso já está sendo feito. Essas nanopartículas, não com esse material, mas com semicondutores, eles têm uma característica especial que eles emitem luz. E quando eu modifico a nanopartícula com reconhecimento molecular para tumor, ele vai na região tumoral e se liga. E como uma lâmpada, ele sinaliza que lá tem um tumor, como nós estamos vendo aqui. Pois é, a gente está vendo esse sinal vermelho no ratinho, esse sinal pode ser visto a olho nu? A olho nu e as nanopartículas estão dizendo, lá existe um tumor. Bom, o que o senhor está tentando me explicar, o que o senhor está me explicando, é que o nanomaterial, não sei se é esse o termo correto, ele pode funcionar como transporte de medicamentos e substâncias dentro do corpo humano? Exato, exato. Ele tem duas funções. Ele é transportador e liberador controlado, porque ele pode ser programado para ir liberando. O mal do medicamento hoje é que nós ingerimos uma quantidade muito alta para ela se manter, porque ela se mantém algumas horas no organismo. Isso é ruim, causa picos de concentração que levam efeitos colaterais graves. Se você tivesse um medicamento aprisionado numa cápsula, essa cápsula liberasse lentamente o medicamento, nós não teríamos picos de concentração, não teríamos efeitos colaterais, não precisaríamos estar ingerindo medicamento todo o tempo. E a grande vantagem, além da economia de material, além da melhoria de performance, esse medicamento seria mais inteligente, não seria tóxico, teria todas essas vantagens. Ou seja, como mostra o seu desenho aqui, o nanotransmissor levaria o medicamento exatamente até a célula doente, atacaria apenas aquela célula doente e não as outras sadias que estão ali próximas. Se ele for modificado com essa função, ele pode fazer isso, ou pode genericamente simplesmente liberar um alimento, um agente, um medicamento. É o caso das nanocápsulas, que já estão no mercado. Quase todos os medicamentos hoje mais avançados utilizam nanocápsulas ou microcápsulas, onde os medicamentos que são insolúveis, que não teriam eficiência nenhuma, se tornam extremamente eficientes, porque são conduzidos por nanopartículas ou nanocápsulas. E eles já vão direto ao ponto da doença. E algumas, sim. Eles podem ser programados para isso. Às vezes não interessa tanto, porque você quer um efeito mais geral. Mas elas podem ser programadas para virar um alvo. Isso é possível. A impressão que a gente tem, professor, é que a ficção científica está se transformando em realidade com a nanotecnologia. Quais são as outras aplicações dessa ciência? Então, uma coisa que muito se fala, e as pessoas têm curiosidade, é o que é um nanotubo de carbono? Você fala nisso, nanotubo? Nanotubo é um pozinho preto. Uma coisa sem muita graça, que dispersa em água, vira um café. Mas que olhando no microscópio desse eletrônico, do entornamento, nós vamos ver tubos perfeitos de átomos formando hexágonos, como esses mostrados aqui. Ou seja, aqui nós temos o pozinho preto, dissolvido em água, e aqui do lado, a estrutura molecular, a estrutura, o modelo desse nanotubo. É uma estrutura curiosa, que lembra uma folha de grafite, um grafite de lápis, dobradinha, formando um tubinho. Para que serve? Então, é um tubinho interessante, porque o elétron, a eletricidade, percorre esse tubo com uma eficiência máxima possível, a máxima. Nenhum metal conduz tão bem quanto esse nanotubo. E, ao mesmo tempo, a estrutura dela é tão perfeita e tão rígida, que é mais resistente que o aço. Então, é tão pequenininha, que se forem incorporadas em fibras, você vai ter fibras mais resistentes que o aço, para coletes, para dispositivos de proteção, de segurança. Ou seja, o uso em tecido, é isso? Em tecido e em aplicações gerais, em que se precisa de um material de alta resistência. Um anteparo, uma janela blindada, por exemplo. Porque tem todos os tipos de materiais. Qualquer material. Plástico, tecido. Qualquer material. O que mais? Enfim, qualquer componente mecânico que você queira aumentar a resistência. Por exemplo, para aviões, para barcos, para dispositivos, instrumentos de esporte, esportivos, por exemplo. Porque são leves. São os materiais mais leves que nós conhecemos. Extremamente leves. Em relação aos tecidos, que tipo de roupa dá para fazer com a aplicação dessa tecnologia? Então, a incorporação de nanopartículas e nanotubos em tecidos, confere novas propriedades ao tecido. Quais? Tecidos mais resistentes, tecidos com capacidade de reconhecer o ambiente poluído, tecidos que mudam de cor. Automaticamente? Automaticamente. Tecidos com programação, obviamente. Se introduzem impulsos elétricos ou ópticos. Tecidos com capacidade de reter odores. Tecidos que mudam a trama em função das condições que você aplica, de maneira a tornar algo o tecido mais permeável, mais respirável para o atleta, ou mais compacto, que conserva mais energia. Enfim, são tecidos sensoriais. São tecidos como esses aqui, que permitem a formação de engrenagens, edifícios, balões, que vão a Marte e não explodem, porque são uma material de extrema resistência, até essa roupa, que tem a propriedade de mudar de cor. Então, ela tem o efeito camaleão, isso é usado já pelos soldados. Você pode ter camuflagem na guerra, você se torna com a cor da areia, ou com a cor das árvores, enfim, você muda a cor da sua roupa com controle sensorial. Isso já existe, é real. Já existe, isso é possível. São produtos caros, obviamente, mas que a nanotecnologia está tornando viável. Agora, para quem usa todo dia calça jeans e camiseta, vai existir uma camiseta que não amassa, não suja, que o sujeito pode ficar usando 10 dias sem nenhum mau cheiro. A nanotecnologia faz isso também? Faz, mas certamente o público não vai querer. Porque nessa área eles preferem material que rasga, que faz buraco, desbota e não dura. Mas é possível. É possível, certamente é possível. Mas não vai ter o apelo. Será que a dona de casa não vai gostar? Não vai, é fora de moda. Essa é a área que certamente não vai pegar. Mas é possível. É possível. Professor, em relação a outros objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, por exemplo, computadores, uma tela de computador como essa que nós estamos utilizando agora, em que a nanotecnologia vai mudar esses objetos nos próximos anos? Bem, eu acho que bastante. E já está mudando. A capacidade da resolução, de resolução da tela, vai aumentar exponencialmente a qualidade da imagem, porque o tamanho do pixel vai ser muito pequeno. E uma coisa muito importante, que esse material emite luz. Emitindo luz, a visibilidade vai ser de 180 graus. Então nós vamos ter telas, ao contrário das telas de cristais líquidos, que nós só temos a visão quase vertical, quase ortogonal, frente a frente, na de cristais, desses materiais nanotubos, e também nós vamos falar um pouquinho sobre OLEDs, são materiais que emitem luz com uma resolução muito grande e dão uma qualidade de imagem que não temos nenhum paralelo, nenhum precedente de agora. Uma tela da finura de uma folha de papel? Menos ainda. Muito pequena. É quase uma camada tão fina, tão fina. É algo difícil de imaginar. Quase molecular. E com uma definição muito maior que essa. Muito maior. Muito maior. E além disso, além de produzir imagem, eles podem ser usados como circuitos de computador. E com isso, mesmo um chip de Pentium 4 que tem 40 milhões de transistores, isso vai ser reduzido a um grão de poeira. É uma coisa muito pequena. Que tamanho vai ter o computador mais potente do mundo? Então, o computador, na escala de nanotubos, com esse material, com uma eletrônica ainda de estado sólido, vai ser do tamanho de um cartão de crédito. O mais potente do mundo. Sim, poderia ser. Mas, na escala molecular, que é outra escala, que eu posso falar um pouquinho a respeito, vai ser menor ainda, vai ser um grão de areia. Vai ser algo muito pequeno. Porque são moléculas. Veja, hoje, para você gravar o que nós chamamos de um bit de informação, significa sim ou não, você usa nove bilhões, bilhões, nove, zero, 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 átomos. quando a nanotecnologia já permite gravar uma informação com um único átomo. Então, existe um bilhão de possibilidades de redução de tamanho, algo um bilhão de vezes menor. Pegue um computador, veja algo um bilhão de vezes menor. Esse pode ser o computador do futuro. Um outro exemplo interessante também, uma outra aplicação prática para o nosso dia a dia, o vidro, uma janela, por exemplo. Como é que é a janela que usa a nanotecnologia que o senhor tem para mostrar para a gente aí? Então, é um fato curioso que muitos não vão gostar. Quem trabalha com limpeza não vai gostar. Mas quem trabalha com tecnologia, sim, porque é uma tecnologia já existente. Se nós modificarmos a superfície dos vidros com nanopartículas, por exemplo, de dióxido de titânio, o material que nós usamos em pintura, o pigmento branco das tintas. Quando a luz atinge esse pigmento, ela produz espécies reativas de oxigênio ou espécies quimicamente reativas que atacam a sujeira e degradam a sujeira e a chuva limpa sozinha. Por exemplo, uma janela com esse tratamento, ela nunca precisa ser limpa. É uma janela convencional, todo mundo sabe, suja. Então, é uma tecnologia possível que já existe no Canadá por essa empresa, várias empresas do rão, mas não está no Brasil ainda. Ou seja, choveu, a janela fica limpa sozinha. Exato. Você pode imaginar uma estrutura semelhante a veludo. Quando uma gota de água cai sobre o veludo, ela corre, ela não molha o veludo, a não ser que o veludo esteja sujo. Mas, se você criar nanoestruturas no material, ela não se molha. Então, simplesmente mudando a textura da superfície, você gera um material que não molha. E isso já é usado como materiais do chamado efeito lotus, a flor de lotus que nunca molha. então, isso já está sendo incorporado em materiais industriais, materiais que repelem, que não aceitam o contato com o líquido, água, principalmente. Ou seja, a dona de casa vai poder fazer uma feijoada no futuro sem sujar a panela. exato. Nós vamos ter toda a banheira de casa que depois você escoa, está seca, material existente. Agora, o professor Henrique Toma vai mostrar um experimento que pode ser muito importante para o meio ambiente. Os testes iniciais mostram que, no caso de vazamento de óleo na Baía de Guanabara, por exemplo, a despoluição seria tarefa fácil com a ajuda da nanotecnologia. O funcionamento é muito simples. Nanopartículas magnéticas modificadas com detergente têm a propriedade de interagir com óleos, por exemplo, petróleo, e dessa forma serem atraídas por um campo magnético. É o que a estudante Caterina vai mostrar para nós. Ela pingou aqui na água. Ela colocou a pequena mancha. Ela já está sentindo a ação do campo. Nós podemos ver o deslocamento dessa gota já longe do campo, aproximando-se dos potos. Quer dizer, foi atraída para cá. Exatamente. Então, dessa forma, o ímã pode ser usado para remover toda a oleosidade com o auxílio das nanopartículas. Ou seja, num grande vazamento de petróleo no mar. Essa tecnologia pode ser usada para rapidamente tirar esse petróleo de lá. ou para confinar em espaços menores de maneira que ela não alastre pelo oceano. Então, isso já é uma grande aplicação. Isso já é realidade? Ainda não em larga escala. Veja, a eficiência é bastante grande, a gotinha realmente caminha. Isso pode ter aplicações não só na área de remediação, mas na área industrial, quando nós queremos eliminar um componente, fazer separações. Um processo bastante simples com o auxílio de um imã. Qual é a substância que é misturada? Essa é uma nanopartícula magnética de ferro, é um óxido de ferro, parecido com o imã. E, nesse caso, o óleo, ele está colorido justamente para poder ser perceptível, senão, seria difícil de ser visualizado. E uma coisa fantástica que certamente interessa ao Brasil e ao mundo inteiro são as células de combustível. Já estão sendo desenvolvidas células onde você coloca gasolina e oxigênio e não produz aquela explosão. A gasolina encontra o oxigênio através de uma membrana muito fina onde tem uma camada de um composto químico que transforma gasolina em gás carbônico, oxigênio em água, mas não produz o contato entre eles. Então, não produz calor. Toda essa reação química é convertida em eletricidade e isso é o carro que se torna um carro elétrico. E carro elétrico não polui. É um carro silencioso, não produz aquela explosão, não libera calor, o rendimento é duas ou três vezes melhor e é um material muito interessante. Agora, o ponto curioso, que é uma tecnologia que já existe, está sendo miniaturizada, mas o ponto curioso é que, por exemplo, na China, os criadores de porcos, eles usam a água de lavagem, os chiqueiros, aquela água que é impensável de suja. Eles coletam em reservatórios e a própria fermentação produz metano, que é o gás de pântano, aquele gás mal cheiroso. Esse gás em contato com a célula de combustível, ela produz energia para a fazenda toda. Então, aquele material que é poluente, terrível, difícil de descarte, acaba sendo a fonte de energia para a produção, para a criação de porcos. Então, a não tecnologia está invadindo, ela tem tantos produtos, tantas possibilidades a serem exploradas, que ela tem um mercado quase infinito. Qual a situação do Brasil em relação à nanotecnologia no mundo? Nós estamos nos esforçando bastante, muito mesmo. Mas a nanotecnologia é uma área que está em explosão, ela cresce exponencialmente, quase verticalmente. E não é fácil acompanhar esse ritmo. Veja, o Brasil, em relação à China e à Coreia, há 15 anos atrás, o Brasil estava na frente. Hoje está muito atrás. A China e a Coreia estão bem na frente do Brasil. O Brasil já está entre os 20 países que mais produzem ciência no mundo. É um país que tem uma ciência que pode ser olhada assim com muito orgulho, realmente, mas falta agora essa interface empresarial e falta esse lado que é a consequência de tudo isso, que é o produto, a economia, a riqueza. Isso tem que surgir. Isso é importante. A CIDADE NO BRASIL